Você já parou para pensar quantas pessoas escravizadas trabalham para você? Quando eu me deparei com essa pergunta no aplicativo chamado Pegada da Escravidão, Slavery Footprint em inglês, a minha reação imediata foi o que me pareceu óbvio. Nenhum. Afinal de contas, eu não escravizo ninguém. Mas mesmo assim, eu fiquei curiosa e respondi as perguntas do aplicativo. E ali na plataforma, tudo ganha uma dimensão diferente. O tamanho da tua casa conta, se você tem automóvel, o número de computadores e telefones inteligentes, a quantidade de peças no guarda-roupa, de calçados, de materiais esportivos, os hábitos alimentares. E para minha grande surpresa, o resultado final apontou que dezenas de pessoas podem ter sido escravizadas em consequência dos meus hábitos de consumo. Claro que isso é só uma projeção, uma estimativa que tem muitas variáveis. Mas o importante aqui é que o aplicativo alcança seu principal objetivo. Dar uma chacoalhada na gente. Em todo o mundo, mais de 50 milhões de pessoas estão sendo escravizadas agora mesmo. E aqui no Brasil, apesar de não termos números oficiais, sabemos que o trabalho escravo está longe de ser uma coisa do passado. Eu passei por Laconda. Eu passei por Pistoleiro. Eu passei por Onça. Os Onças me esperaram, me acertaram. Mas não fizeram nadinha comigo. Essa é Pureza Lopes Loyola. Camponesa, oleira. Ela peregrinou por mais de três anos atrás do filho desaparecido. Enquanto perguntava por ele, de fazenda em fazenda, Pureza foi descobrindo e ajudou a revelar todo um esquema de escravidão contemporânea no Nordeste do país. Esse áudio foi gravado por Pureza com um gravadorzinho de fita cassete, que às vezes ela escondia entre os seios, às vezes na bolsa. Enquanto eu pesquisava para fazer essa série, perguntando aqui e ali, conheci o diretor de cinema Renato Barbieri, que estava terminando o filme baseado na história da Pureza. Barbieri não só me ajudou a chegar até ela, como me deu acesso a todos os áudios que ela captou e que anos depois foram recuperados e digitalizados por ele. Essa série é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Eu sou a Cláudia Jardim, você está no Labirinto, e daqui a gente só sai juntos. Episódio 1 – Pureza Essa história começa em meados dos anos 80, em Bacabal, no estado do Maranhão, o mais pobre do país. Ali vivia Pureza. Ela tinha uns 40 anos e cinco filhos para manter. A separação do marido veio uns anos antes, quando as crianças ainda eram pequenas. E até esse momento, ela tinha feito de tudo um pouco. Sou trabalhadora rural, quebradeira de fogo, fazendeira de tijolo, tijolo das minhas casas, tudo foi o que fiz. Em Bacabal, as olarias estavam no auge, e não eram poucos os que viviam de fazer tijolos. Aí eu comecei a fazer tijolos de pouquinho, ensinando os meninos, tudo pequenininho, todos cinco, e foi lutando. Aí a gente começou a fazer e para vender. Era um trabalho pesado. Usando paus afiados, Pureza abria buracos no chão para retirar argila. Misturava com água e terra e começava a pisar forte. Os filhos ajudavam a esmagar aquela mistura com ritmo e firmeza, numa espécie de dança circular. Quando a textura ficava homogênea, perfeita, colocavam a massa em formas retangulares e deixavam secar ao ar livre, sob o sol. Depois, essas formas eram levadas ao forno por umas 40 horas. A maioria dos tijolos eram vendidos no mercado, mas Pureza sempre guardava alguns para, pouco a pouco, ir construindo sua casa, a mesma em que ela vive agora. Com o passar do tempo, os filhos mais velhos foram se casando e construindo suas próprias famílias. E em 1993, apenas dois filhos continuavam com ela. Suzana, de 17 anos, e Abel, de 19. Abel era sua mão direita. Mas Abel sempre desejou mais. Ele não queria passar a vida toda repetindo o ofício da mãe. Um dia, um dos cunhados contou para ele que no garimpo tinha muito ouro. E desde que escutou isso, Abel não pensava em outra coisa. Ele queria ir nesse lugar onde saía ouro das pedras. E certo dia, ele decidiu contar para a mãe o que sonhava. Ele me disse, e lá vou trabalhar no garimpo, arrumar um dinheiro, aí eu venho. E a situação do país era difícil. Nos anos 90, a forte crise econômica gerou uma hiperinflação de mais de 2.500%. Os preços dos alimentos subiam várias vezes num mesmo dia e as sacolas dos supermercados iam ficando cada vez mais vazias. Muitas pessoas, desesperadas, pegavam suas malas e saíam à procura de trabalho onde fosse. Pureza entendia os motivos do filho, mas não queria que ele saísse de casa. Apesar de parecer rentável, ela tinha ouvido falar que trabalhar no garimpo era perigoso. Os conflitos por território entre os próprios mineiros e contra as comunidades indígenas eram frequentes e muitas vezes violentos. E o principal medo dela era que Abel saísse de casa e não voltasse mais. E Pureza tinha razões para se preocupar. No início dos anos 70, um de seus irmãos aceitou uma oferta de trabalho fora de sua cidade e nunca mais tiveram notícias dele. Minha mãe deu para o morto, a federal. Ninguém deu conta, ninguém, vocês saibam de dentro de casa. Vai ir atrás de ninguém. Pureza conta que o pai dela enlouqueceu, que nunca conseguiu superar a ausência do filho. Mas Abel não arredava o pé. Não, eu vou dar uma volta no garimpo, mãe. Eu vou e eu volto. Eu vou voltar, eu não vou ficar lá, não. Quando Pureza percebeu que o filho simplesmente não mudaria de ideia, ela se ofereceu a pagar a passagem de ônibus para o Mato Grosso até a casa de sua filha mais velha, para que Abel ao menos viajasse com segurança. Tudo o que ele ia ter que fazer era trocar de ônibus pelo caminho. Alguns dias depois daquela conversa inicial, em 4 de março de 1993, Pureza saiu para cuidar da roça que ficava ali perto onde ela morava. Quando o sol começou a bater forte, ela voltou para casa e encontrou uma das vizinhas esperando por ela no portão. E sem pensar duas vezes, a vizinha contou que dois desconhecidos passaram por lá e que Abel tinha ido embora com eles. Desde a hora que eu cheguei da roça, o Abel foi embora, eu estou, não estou, eu estou aqui a cara na parede e fui conversar com Deus. Era muito estranho que Abel tivesse saído de casa sem se despedir. Eles tinham feito um trato, ele ia para a casa da irmã. Pureza queria sair atrás dele, mas não tinha ideia por onde começar a procurar. Então ela decidiu esperar para ver se o filho se comunicava com ela de alguma maneira. Mas passaram alguns dias e nada do Abel. Então Pureza decidiu seguir a única pista que tinha e ligou para a filha que morava no estado do Mato Grosso, onde estavam os garimpos que Abel tanto queria ir. Já era tempo dele ter chegado por lá. A filha disse que não tinha visto ou ouvido falar nada sobre o irmão. Pureza se sentiu perdida. Se ele não estava ali com a irmã, se não tinha ido para o garimpo com o cunhado, ela não tinha a menor ideia de onde ele poderia estar. Só que Pureza não é mulher de ficar sentada esperando a sorte bater na porta. Ela decidiu sair à procura do filho. E foi assim que ela embarcou numa jornada que teria um impacto muito maior do que se poderia imaginar. Uma pausa e já voltamos. Olá, eu sou o Carlos Juliano Barros da Repórter Brasil e passo por aqui para te convidar a conhecer os outros programas da Rádio Batente. Tenho Trabalheira, tenho Esperança, tenho Jornadas e você pode ouvir nas principais plataformas de áudio. É isso. Agora voltamos ao No Labirinto. Pureza tinha um medo profundo, que a história de seu irmão se repetisse com Abel e a de seus pais com ela. Só que ela não estava disposta em passar a vida chorando por um filho sem saber se estava vivo ou morto. Porque aonde ele matasse Abel tinha que juntar dente por dente, osso por osso, cabelo por cabelo e trazer para cá e enterrar aqui dentro da fazenda, dentro da holeria. Por isso, poucos dias depois que o filho saiu de casa, Pureza pegou sua bolsa e foi até a rodoviária de Bacabal. Se Abel começou sua viagem ali, alguém tinha que ter visto. Eu só com aquela bolsinha de lado, eu chegava e falava bom dia, boa tarde. Meu amigo, eu estou aqui caçando meu filho, em busca de meu filho. Olha a foto dele aqui. Aquele teve muito doente, Malara, teve muito doente, mas ele é bonito, meu filho é lindo. Levava entre suas mãos calejadas uma foto de Abel, um jovem moreno, de cabelos e olhos castanhos, vestido com uma camisa azul escuro, calça jeans e um cinto preto. A todos que passavam por ela, mostrava a foto e perguntavam se tinham visto aquele rapaz. E nada. Da rodoviária, ela foi para a feira e, em meio às pessoas que iam às compras e dos gritos das ofertas do dia, Pureza caminhava atordoada, segurando a foto do filho. Ela perguntou aos vendedores barraca por barraca e nada. Resignada, voltou para casa e, como evangélica, se pôs a rezar. Sentia que era a única coisa que podia fazer. Critei para Jesus, eu tenho que salvar eu e meu filho, porque eu vou ficar uma louca, eu quero ele. Passaram alguns dias e ainda sem notícias do filho, Pureza foi à delegacia para avisar que Abel tinha desaparecido. Mas ela não teve sorte. Disseram que se Abel tinha saído de casa por vontade própria, eles não poderiam fazer nada por ela. Naqueles dias de espera, quase ninguém conversava na olaria de Pureza. O clima era tenso. O único que se escutava era o som de um radinho que um de seus ajudantes levava para ouvir música. E num desses dias, Pureza escutou algumas pessoas falarem sobre trabalho escravo. Às vezes eu me botava o radinho dele lá pelo lugar do pau e eu ia falar aquelas voadinhas para lá e eu não me empurrava, não. Eu ouvi falar mesmo que tinha CPT que é dos padres, uma entidade que é dos padres Na rádio falavam da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, o braço progressista da Igreja Católica que atua na zona rural. Desde os anos 70, a CPT trabalha em defesa dos camponeses e investiga a violência no campo. Um dos membros da CPT dava uma entrevista na rádio e explicava como as pessoas eram atraídas por ofertas enganosas de trabalho. Pureza, ainda lembro o que foi dito. Eles enganavam que pagavam mais do que todo mundo e era bom e o trabalho era fácil para fazer e ganhavam muito dinheiro. Mentira, aqueles que nunca mais voltavam. Essas palavras ficaram dando voltas na cabeça de pureza. Já tinha passado mais de um mês desde que a Bel saiu de casa e não havia sequer um rastro dele. Ela foi perguntar na igreja quem era esse pessoal da pastoral e disseram que a CPT ficava na capital São Luís, a pouco mais de 250 quilômetros de distância. Pureza não pensou duas vezes. Deixou a filha em casa e pegou o ônibus até São Luís. Viajou umas quatro horas e chegou na cidade no final da tarde. Ao sair da rodoviária, Pureza foi atrás de um sobrinho que vivia na capital para que ele ajudasse a achar a sede da CPT. E a tarefa não era tão simples. Eram os primeiros anos da redemocratização do país depois de 21 anos de ditadura militar. E os camponeses voltavam a se organizar. As ocupações de terra cresciam para exigir uma reforma agrária. E, claro, os latifundiários se opunham e respondiam com violência armada. Estar do lado das e dos sem terra, como fazia a CPT, era perigoso. Por isso, a casa onde eles estavam parecia como uma outra qualquer. Não tinha nenhum letreiro que identificasse a CPT. E, por segurança, as rotinas e horários de trabalho eram alterados com bastante frequência. De fato, Pureza achou lugar porque na igreja da cidade indicaram para onde ir. quando chegou, ela foi recebida pelo padre Flávio Lazzarini, italiano de origem, radicado no Brasil. Lá encontrei o padre Flávio. Aí sentimos lá numa mesa, vi um cafezinho e comecei a conversar. Pureza contou que Abel tinha desaparecido e que temia que o filho estivesse sendo escravizado em alguma fazenda. Queria procurar por ele, mas não sabia nem por onde começar. O padre Lazzarini escutava, admirado por sua determinação. Depois dessa conversa, o padre Lazzarini não duvidou um segundo em ajudá-la. Começou contando tudo o que sabia sobre a situação dos camponeses e o trabalho escravo. E mais, deu uma informação chave. Havia um ponto de encontro onde os aliciadores, conhecidos como gatos, selecionavam os camponeses para trabalharem nas fazendas da região. Era uma pousada em Açailândia, um município que está a quase 600 quilômetros de São Luís. Pureza se animou. Era a primeira vez que alguém dava uma pista concreta por onde começar a buscar o filho. Ela estava decidida a ir até Açailândia. O plano era saber se Abel passou por lá e descobrir o nome das fazendas da região. Era um ponto de partida. Pureza voltou a Bacabal para arrumar a viagem. Documento, foto, duas pecinhas de roupa para não fazer muito volume. E a japonesinha no pé. Botei um novo testamento mais pequenininho e botei na bolsinha para não fazer muito volume. Para me correr, para me andar. Queria levar só o necessário porque sabia que tinha que caminhar longas distâncias. Foi até a rodoviária de Bacabal e pegou um ônibus até a Açailândia. A viagem demorou umas oito horas. E lá eu comecei a andar em redor da rodoviária traçando o Abel perguntando. Saindo dali, ela encontrou a pousada que o padre tinha falado, onde chegavam as pessoas que estavam procurando trabalho. Pureza foi até a recepção, tirou a foto de Abel da bolsa e voltou a fazer a mesma pergunta que tinha feito outras tantas vezes. Você viu esse rapaz? Me disseram que o Abel passou por lá e que quando chegou na vez do Abel passou quase que cinco dias lá esperando. Abel tinha saído de lá com um gato, o aliciador. A confirmação de que o filho realmente esteve por lá aumentou ainda mais sua preocupação, mas ao mesmo tempo ela se sentiu confiante e estava indo na direção correta. Pureza decidiu esperar que um dos gatos aparecesse para perguntar sobre o paradeiro do filho. Mas ela não tinha a menor ideia de quem poderia ser essa pessoa e muito menos se seria o mesmo cara que levou Abel. Para identificar o gato, ela se apegava no que o padre Lazzarini tinha dito sobre eles. Os gatos atraem o trabalhador, ficam nos hotéis ali pioneiros, ele chega e remata aquele porro ali, paga o que eles estão devendo e bota no carro e leva para a fazenda. Pronto, já está escravizado. Pureza passou horas ali na pousada esperando e nada. não viu nenhum movimento diferente. No dia seguinte, bem cedinho, ela voltou para o mesmo lugar e viu um homem sentado a ponto de tomar um café. Ela não tinha visto ele no dia anterior e intuiu que era o gato. Pureza abordou o desconhecido de maneira brusca, mostrando a foto do filho e exigindo explicações sobre o paradeiro dele. Nós pegamos uma briga às sete da manhã antes de ele tomar café e ele teve que me dizer onde é que estava o Abel. E surpreendentemente, o homem disse que sim, que tinha visto o Abel. Ele me disse que o Abel tinha saído numa carrada muito grande de gente da fazenda e se espalhou todo mundo. Pronto, foi só o que ele me disse. E depois disso, o gato continuou tomando café como se nada tivesse acontecido. Pureza saiu imediatamente para procurar a fazenda mais próxima que o gato mencionou, ali mesmo no Maranhão. E como não sabia ao certo a distância, ela decidiu caminhar numa estrada de terra cercada de terrenos baldios, sozinha. Depois de percorrer vários quilômetros, Pureza encontrou um portão fechado, mas sem correntes nem vigilância. Já era noite e ela decidiu entrar. Não tinha nada a perder. Não foi fácil. Foi difícil para chegar só uma pessoa só. Então, eu entrei devagarzinho. Caminhou vários metros até que encontrou com um homem que parecia ser o capataz da fazenda. Eu disse, o que a senhora anda procurando? Eu digo, meu filho, se trabalha aqui. Aí mostrou foto, ele disse, não. Ele não está aqui, não está lá na redondeza, não. Pureza insistiu, perguntou se ali tinha mais trabalhadores e se podia perguntar para ele se alguém tinha visto seu filho. E o homem concordou. Pureza foi até um acampamento improvisado com pedaços de madeira e uma lona preta que servia de teto para os trabalhadores. Alguns tinham redes, outros dormiam numa esteira no chão. Ela se aproximou, mostrou a foto de Abel e perguntou. Meu amigo, eu estou aqui caçando meu filho, em busca de meu filho. Olha a foto dele aqui. Não, nós não viemos por aqui, não está por aqui não, não estava mesmo. Nenhum rastro de Abel. Mas como ela não desistia, decidiu ficar um pouco mais para conversar com aqueles homens. Ela queria saber mais e um deles disse. Pureza se despediu dos trabalhadores e deu um jeito para sair dali o quanto antes. Ela teve sorte e conseguiu uma carona até um povoado. Foi duro, não foi fácil não para mim. Ela não podia deixar de pensar que Abel podia estar naquelas mesmas condições. E o modo desoperante da pureza era assim. Se alguém dissesse que em determinado lugar tinha um movimento de pessoas trabalhando, de imediato ela se levantava e dava um jeito de conseguir um transporte para chegar até o lugar. Ela buscava o filho, claro, mas a indignação ao ver as condições de vida dos outros trabalhadores também crescia. E assim, a procura por Abel foi se transformando em algo maior. Aí eu fazia assim, viajava, olhava, sentia tudo na pele, voltava, o dinheiro acabava, eu vinha pegar meu dinheiro no Maranhão. Voltava a Bacabal uma vez por mês para receber uma pequena pensão que o marido deixou. Ela aproveitava para passar um tempo com a filha caçula, descansava um pouco e voltava a pôr o pé na estrada, agarrada na foto de Abel. Às vezes, pedia carona a desconhecidos que passavam pela estrada, subia em caminhões de carga que transportava carvão, cana-de-açúcar, madeira. Andava na rima de carro, só aquele esqueleto que é para botar madeira, agarrada de um idêntico ali para não cair. E quando não conseguia transporte, o jeito era caminhar e caminhar. Passava dias inteiros entre estradas e caminhos de terra vermelha, que pintavam sua roupa e seu corpo. Com o pouco dinheiro que tinha, ficava em hospedagens baratas de beira de estrada ou em casas de pessoas que ela ia conhecendo no caminho e que ofereciam água e uma rede para descansar. Eu já almocei nos cabarés, eu já cochilei nos cabarés, eu bebi água nos cabarés na unta por tarde todinha, eu ia lá dentro, as mulheres me perfumavam, eu saia cheirosa lá de dentro, me abraçavam, eu abraçava elas. Às vezes conseguia algum alimento, outras passavam o dia todo sem comer. Aí eu já estava bem cansada, bem cansada, sabe? É cansada, dormindo um pouco. E ela ia com fome, sono e sede. E para aguentar, enganava o estômago com balinhas de hortelã que ela carregava na bolsa. Uma das coisas que impactavam pureza nessa jornada era o tamanho das fazendas. Os terrenos pareciam intermináveis e davam a impressão de que estavam abandonados. O Brasil está entre os países com maior concentração de terras no mundo. Quase metade das propriedades produtivas do país pertencem a só 1% dos latifundiários. São propriedades que um dia foram públicas, mas que ao longo da história foram griladas, ou seja, registradas com a falsificação de documentos, transformando terras da União em propriedade privada. E isso continua acontecendo e muito hoje em dia. E mesmo sem saber o que podia encontrar nas fazendas, pureza não tinha medo. Eu não tenho medo de onça, nem de cobra, nem de serpente, nem de homem valente, nada, nada, nada tenho de medo. Quando pureza chegava em alguma fazenda e encontrava guardas armados, ela simplesmente tirava a foto do filho da bolsa e pedia autorização para passar. E na maioria das vezes, deixavam ela entrar. Quem que acredita naquela mendiga? Uhum. Ela pesquisando e juntando tudo. Para os capatazes das fazendas, pureza era só uma mãe desesperada procurando pelo filho. Ninguém enxergava nela uma ameaça. E assim que escapava da vista dos vigias e achava algum trabalhador, a primeira coisa que ela fazia era perguntar por Abel, claro. Mas a resposta era sempre a mesma, que não estava ali. Então, ela aproveitava para perguntar sobre o salário, o que comiam, onde dormiam, de onde eram, se tinham família. O senhor bebe dessa água aqui onde o voo bebe? Ele disse, é, quando não tem outra água, a gente abana assim que o pessoal com o nome de lodo e bebe. As histórias que pureza escutava eram parecidas. Todos tinham caído na história do gato, porque a oferta de ter um bom salário entusiasmava. Mas ao chegar na fazenda ou na mina de carvão, a realidade era outra. Porque ele compra comida, ele paga comida, ele paga dormida, ele paga a bota, ele paga o cigarro, ele paga até água que bebe. Tudo que vendiam na fazenda era muito mais caro, mas os trabalhadores não tinham a opção. E sem um centavo no bolso, compravam tudo fiado. E aí, quando chegava o final do mês, o encarregado da fazenda dizia que o salário era para cobrir as dívidas, que não tinha sobrado nada. Quando pureza perguntava se tinham tentado fugir, a maioria dizia que era muito arriscado. E que se os gatos pegassem, ele mata. Fica os, como é que diz, os capangas. Além de tudo, a maioria dessas fazendas estavam em lugares de difícil acesso, no meio da selva amazônica ou do cerrado, por exemplo. E muitos trabalhadores vinham de outros estados do país. Estavam ali cativos. Passaram meses e pureza continuava sem saber onde estava o filho. E o temor de não encontrá-lo com vida foi crescendo. Então, ela passou a perguntar aos moradores e caçadores que ela ia encontrando nos povoados do Maranhão e do Pará se eles tinham visto alguma sepultura nova pelos terrenos onde andavam. Se deu o telefone da CPT, eu digo, se vocês acharam alguma sepultura e poder nos matar orçada, desde dois anos para cá, vocês me telefonam para lá que eu venho. Ela estava disposta a tudo. E aí, eu fui atrás para saber se eu achava menos osso, onde uma pessoa me informasse para tomar uma sepultura para me tirar um osso, pegar um osso e ir para São Luís, para a capital para fazer o exame que era do meu filho. Mas por onde ela andava não tinha nem sinais de novas sepulturas. Abel parecia ter evaporado. No final de 1993, oito meses depois de começar a procurar pelo filho, Pureza, que foi alfabetizada aos 40 anos, escreveu uma carta para o então presidente Itamar Franco. Pedindo socorro para mim e para as outras minhas mães que estavam em desespero aí pelo mundo afora. Pedia socorro para todo mundo e nada fizeram. E, para sua surpresa, um tempo depois, chegou uma carta de resposta da presidência. Itamar Franco respondeu que disse que ele ia providenciar, fazer de tudo, para que ela não se querem, esse negócio de trabalhar escravo, não sei o que, e acabou. Na carta da presidência não tinha nada de concreto, nenhum indício que o governo ia fazer alguma coisa para achar Abel. Era só uma declaração de boas intenções que, para uma mãe na situação dela, não significava absolutamente nada. pureza remueu essa história do presidente por alguns meses, até que ela decidiu ir pessoalmente ao centro do poder político, tocar algumas portas. Era meados de 1994 quando ela pegou um ônibus rumo a Brasília. A viagem durou um pouco mais de um dia, e quando não era vencida pelo cansaço, ela viajava com o rosto colado no vidro, como se tivesse a esperança de encontrar o filho pelo caminho. Nas paradas, só tomava um cafezinho e seguia a viagem. Em Brasília, ela tocou as portas da Polícia Federal, dos Ministérios do Trabalho e Justiça e da Procuradoria Geral para contar o que estava acontecendo. E a única coisa que ela conseguiu ali foram alguns tapinhas nas costas. Mas ela não estava ali a passeio. A convite da CPT, pureza participou do Fórum Nacional Contra a Violência no Campo. Era um evento organizado por grupos de direitos humanos que queria expor as denúncias sobre trabalho escravo às autoridades do Ministério da Justiça e Trabalho. Nesse fórum, pureza tomou a palavra e com a foto de Abel na mão, contou tudo o que tinha visto. Que os trabalhadores eram enganados, que sofriam maus tratos, que viviam endividados, que passavam fome. Mas os funcionários que estavam ali duvidaram dela. Não, isso é coisa de ação de caboclo, de trabalhador, aqueles que não querem trabalhar. Pureza saiu de Brasília furiosa, mas também entendeu que era por lá que tinha que exercer pressão e não ia desistir tão fácil. Uns seis meses depois daquela primeira visita, em dezembro de 94, Pureza voltou à Brasília para tentar, mais uma vez, encontrar apoio para sua causa. Já fazia um ano e nove meses que Abel estava desaparecido. As instituições públicas mantiveram as portas fechadas, mas a essa altura do campeonato, Pureza já não passava despercebida. Um jornalista do Correio Brasiliense soube da história dela e fez uma entrevista contando a saga daquela mãe à procura do filho. Depois dessa reportagem, ela foi convidada a participar de um programa da Rádio Nacional Amazônica, que chega na região norte do país onde estão as comunidades indígenas e o garimpo. Era uma oportunidade perfeita para alcançar mais pessoas na área onde Abel provavelmente estaria. Então, ela aproveitou o microfone aberto da rádio e fez um pedido. pedir que ele conhecesse, fizesse o favor em qualquer fazenda ou tirassem de madeira ou cavoaria onde ele quisesse. Se tivesse conhecimento, fizesse o favor de me dizer que ele estava lá e ele também entrar em contato comigo. Pureza não sabia disso na época, mas aquele apelo na Rádio Amazônica mudaria tudo. Na viagem de volta para casa, Pureza se sentia derrotada. Quando eu cheguei de Brasília, eu não dormia, não comia. Eu não dormia tudo. A noite toda nenhum sono era assim, espantando e preocupada. Onde estava meu filho? Ela decidiu ficar em Bacabal por um tempo até recuperar forças para colocar o pé na estrada de novo. Enquanto se reorganizava ali na olaria, chegaram rumores de que os dois jovens que saíram com Abel havia dois anos estavam de volta a Bacabal. Quando Pureza soube disso, foi direto à delegacia exigir que a polícia fosse atrás deles. Afinal, se tinha alguém que podia dizer onde Abel estava, eram eles. Um tempo depois, a polícia conseguiu achar um dos homens. Pureza estava furiosa. acuado, o rapaz contou que Abel tinha ficado na fazenda Agronunes, a quase 300 quilômetros daquela primeira pousada que Pureza visitou em Assailândia. Pureza sentia raiva. Para ela, aquele rapaz encarnava todo o mal que tinha caído sobre seu filho. Mas ao menos agora ela sabia o nome de uma fazenda onde era possível que Abel ainda estivesse. Era uma corrida contra o tempo. Pureza foi até São Luís para pedir ajuda da CPT novamente. Dessa vez, o padre Flávio Lazzarini pediu que um advogado da Pastoral da Terra e outro de seus integrantes fossem com ela para buscar o filho. Se Abel realmente estava naquela fazenda, Pureza ia precisar de ajuda para resgatá-lo. Uma pausa e já voltamos. Olá, sou a Raquel Baster, produtora do No Labirinto. E estou aqui para contar que a realização dessa série só foi possível pelo apoio da International Human Media Foundation. O No Labirinto é uma coprodução com a Rádio Batente, a central de podcast da Repórter Brasil. Acompanhe a gente nas redes sociais da Repórter Brasil. Por lá, podemos ouvir tua opinião, que é muito importante para nós, conversar e continuar avançando. Seguimos. Numa caminhonete emprestada por um padre, viajaram Pureza, dois membros da CPT, o advogado José do Carmo Siqueira e Pedro Marinho, e a jornalista Cris Gutkoski, então correspondente da Folha de São Paulo, na região Nordeste. A CPT queria que a investigação e tudo o que vissem ali fosse documentado por um meio de comunicação e convidaram a jornalista da Folha. Depois de um dia de uma viagem tensa, eles pararam para descansar em Açailândia, o ponto de encontro entre os gatos e os trabalhadores. Ali, o advogado José do Carmo pediu informação para chegar até Agronunes e confirmou o que já suspeitavam. A fazenda tinha a fama de escravizar trabalhadores. E também era um caso emblemático da concentração de terras no Brasil. Na época, 1995, a fazenda se estendia por 21 mil hectares. Quer dizer, o dono da Agronunes possuía uma área do tamanho da cidade de Buenos Aires ou Montevidéu. Encontrar Abel num terreno dessas proporções não seria tão simples. Mas com a experiência de pureza de vasculhar fazendas tão grandes como essa, o grupo estava confiante. Sabe, você ficava assim naquela. E se ele estiver aqui, a gente alimentava essa expectativa, que pudesse encontrar mesmo. Esse é José do Carmo Siqueira, advogado da CPT na época. Todas as peças pareciam se encaixar, mas não tinham ideia do que teriam que enfrentar. E eu confesso que a gente não tinha um plano fechado, o que a gente poderia fazer se encontrasse. A única coisa que tinham certeza era que se Abel tivesse uma dívida com o patrão, teriam que pagar para comprar sua liberdade. E se esse fosse o caso, eles dariam um jeito. A gente sabia que eu já tinha vivido situações conflutivas de ameaças, de cárcere privado, então a gente sabia que não era brincadeira. Era algo muito sério e perigoso, perigoso verdadeiramente. Depois de dois dias de viagem e mais de 600 quilômetros depois, eles chegaram ao município de Santa Luzia, onde ficava a fazenda Grunones. Era um domingo caloroso e quanto mais se aproximavam da fazenda, mais nervosos se sentiam. Essa é a jornalista Cris Gutkoski. A tensão do imaginário do trabalho escravo, a tensão de imaginar que a gente poderia ser recebido por pessoas armadas. e fomos. O capataz estava armado, ostensivamente armado. Quando chegaram na Grunones, não tinha ninguém na porteira e eles entraram sem a menor dificuldade. Continuaram avançando alguns quilômetros até chegar a um lugar árido, como um campo de futebol descuidado. Não tinha nenhuma infraestrutura construída. Não se via uma sede, uma casa, nada. Eles desceram do carro e caminharam juntos até que apareceu um homem com uma pistola na cintura. De cara, eles sacaram que era o capataz da fazenda. E antes de que o capataz fizesse qualquer pergunta, José do Carmo apresentou a todos como membros da CPT para evitar que alguém se enrolasse dando explicações. Ninguém podia saber que tinha uma jornalista ali infiltrada. José do Carmo lembra ter dito Nós temos uma mãe desesperada. Como que a presença daquela mulher madura, fragilizada, com sandálias gastas, tivesse desarmado aqueles homens. Ela era uma espécie de escudo para essa nossa procura. Pureza se aproximou do capataz e repetiu o gesto de sempre. Mostrou a foto de Abel e perguntou se ele estava ali. Ele veio e me recebeu ali e pegou a foto e disse, esse rapaz não está aqui. E, como sempre, Pureza insistiu e pediu autorização para perguntar se os trabalhadores sabiam de alguma coisa. O homem liberou. A mesma idade de seu filho. Viviam na mesma precariedade que ela tinha visto em outras fazendas. Uns metros mais adiante da barraca onde estavam os jovens, Pureza viu um homem já idoso deitado no chão. Era domingo, o único dia de descanso. Ela se aproximou para conversar com ele. Bom dia. Eu digo, o senhor não conhece esse rapaz aqui dentro dessa fazenda? Ele disse, foi o fato do Abel e eu disse, ele esteve aqui. Saiu. Daí o gato mandou ele parar dentro das montanhas. Pureza perguntou se ele sabia exatamente para onde a Bel tinha ido. Mas o homem disse que não. Ela ficou devastada. Sentia que esteve tão perto de encontrar o filho, mas chegou tarde demais. A Bel na frente ou atrás, sem saber onde os outros, sem comunicar. Ei, tá bom. Só eu mesmo. Mas Pureza sempre dava um jeito de ver o copo meio cheio. Pensou que ao menos saía dali com uma pista. o estado do Pará, no norte do país. Naquela noite, Pureza não jantou. Sentia que a cada tentativa falida ia perdendo forças. Meu coração estava se acabando. Eu estava morrendo em pé, e não só mira. Nos dias seguintes a essa visita, a CPT denunciou ao Ministério Público Federal as condições em que encontraram os trabalhadores na fazenda Agronones. Em resposta, o Ministério Público pediu à Polícia Federal que investigasse o caso. Mas aquilo não era novidade. Era de conhecimento das autoridades locais que havia trabalho escravo na região. Mas não fizeram nada. A reportagem de Chris Gutkoski com a manchete Mãe procura filho há dois anos foi publicada na Folha de São Paulo em 20 de março de 1995, uma semana depois da viagem. Outra nota que acompanhava o texto dizia Pastoral denuncia trabalho escravo em fazenda. E por ser a Folha, a reportagem não passou despercebida. Foi reproduzida por vários jornais regionais. Era impossível ignorar uma história como essa onde uma camponesa denunciava todo um sistema de escravidão e a ineficácia do Estado. Enquanto isso, o Pureza não se dava por vencida. Resolveu enviar outra carta ao presidente. Desta vez, ao recém-impossado Fernando Henrique Cardoso. Pensou que talvez tivesse mais sorte, mas dessa vez nem sequer recebeu resposta. Pureza se indignava com o silêncio das autoridades. Ela acreditava que com provas mais contundentes sobre as condições de vida dos trabalhadores talvez fizessem alguma coisa. Então, ela decidiu que ia começar a usar o gravador e a câmera que a CPT tinha dado para ela para documentar o que via. Pureza estava decidida a ir ao norte do Pará seguindo a última pista que ela conseguiu sobre o possível paradeiro de Abel. Só que dessa vez, como em tantas outras, ela viajaria sozinha. Foi um rapaz que me emprestou o gravadorzinho. Eu botava dentro da roupa. Aqui não vende uma arma e outra para ninguém vê-lo, porque se não se denunciasse eu ia morrer. Pureza ia gravando as conversas com os trabalhadores que encontrava pelo caminho e nas fazendas que conseguia entrar. São mais de 12 horas de áudio que ela coletou caminhando pela rodovia transamazônica, que é a mais longa do país e os seus arredores. Estes são alguns dos testemunhos que Pureza registrou. Boa tarde. Boa tarde. Como é seu nome? Nilo Farias de Mato. Como é a vida? Aqui é tipo uma escravidão, um tratante mal, assim, de boca. Você recebeu dinheiro? Recebi nada. E o que você lê dos companheiros que vivem por lá também? Tem direito de tratamento? Nada. O direito é que eles vêm para a rua trazer o companheiro para tratar, se eles gastarem 100 reais com o companheiro e chegar lá e falar que gastou 200. Aí vai trabalhar na escravidão? Vai trabalhar de novo para pagar a conta que não deve, né? Cada história era mais angustiante que a outra e todas comprovavam o que Pureza já tinha visto, condições desumanas de vida e trabalho. No caminho, ela também conheceu mulheres escravizadas. Uma delas é Rosimeire, que contou que ela e o marido trabalhavam numa fazenda de criação de gado. Não se escuta muito bem, mas a mulher conta que dormiam no curral do gado junto aos animais. Ela e o marido trabalharam durante meses comendo arroz duro e sem receber salário. Até que chegou um dia que já não suportaram mais e fugiram, sob o sol quente, sem nada para comer. Rosimeire disse ter certeza que se fossem pegos, seriam mortos. Mas, por sorte, conseguiram escapar só com a roupa do corpo. O risco de morrer na fuga era grande e nem todos conseguiam. Aqui, o trabalhador Francisco conta que fugiu de uma fazenda com outros quatro homens, mas soube que no mesmo dia mataram a outro trabalhador que tentava escapar por outro lado. Pureza gravava tudo, inclusive sua insistência e seu desespero. Aqui, ela pede para que uma mulher lhe diga como chegar numa determinada fazenda. acompanhando os áudios que aparecem na mesma fita, se entende que alguém teria visto o Abel ali. depois de muita resistência, a mulher indica um caminho e Pureza sai imediatamente. Aqui, Pureza dita uma carta para alguém. Não sabemos para quem estava endereçada, ela tampouco se lembra, mas pelo tom, entendemos que é dirigida a algum representante da justiça. Como fica, pode botar, como fica a minha vida? E de outras maneiras estou pedindo a justiça que me ajude por favor e pelo amor de Deus que resolva urgência uma providência que é a situação é triste, está triste. E muitas vezes, Pureza se desespera. Aqui, ela está perdida. Onde é que está inconsciente que estou aqui? Perdida. Estou perdida, estou perdida. Os áudios transmitem uma mulher esgotada e o pior de tudo, nenhuma indicação, nenhum caminho a levava ao encontro do filho. Estava com 48 horas de viajar sem parar, uma fazenda, uma fazenda pela beira da estrada por todo lugar, com um tormento muito grande. Enquanto estava na estrada, Pureza mantinha contato com a CPT e ao telefone ia contando o que encontrava no caminho e a CPT se encarregava de levar as denúncias à procuradoria em Brasília. A violência contra os camponeses e o esquema para escravizar os trabalhadores se fortalecia. Por outro lado, Pureza tinha se convertido em uma pessoa pública entre os grupos de direitos humanos, uma espécie de símbolo da luta contra a escravidão. E também uma pessoa que incomodava o poder econômico e seus latifundiários. Estava mexendo num vespeiro. E tudo o que Pureza tinha feito até aquele momento, os testemunhos, as provas que conseguiu, as denúncias com a CPT, as viagens à Brasília, as reuniões com autoridades, expor sua história em reportagens, não foram em vão. No dia 28 de junho de 1995, dois anos e três meses depois da desaparição de Abel, o presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou a criação do Grupo Móvel contra o Trabalho Escravo. Era a primeira vez que o Estado brasileiro reconhecia publicamente a existência da escravidão contemporânea no país. Estas medidas, claro, não aconteceram sem pressão social, não foi um ato de iluminação de FHC. Foram anos de reclamações de organismos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e da Organização Internacional do Trabalho, que exigiam ao governo que admitisse a existência da escravidão contemporânea e tomasse ações para combatê-la. E a pressão internacional era munida por décadas de denúncias como as da CPT, de ativistas, abolicionistas, advogados e de pureza. Um dos coordenadores do Grupo Móvel contra o Trabalho Escravo era o fiscal do Ministério do Trabalho, Paulo César Lima. Todos conheciam a história de Dona Pureza. Ela era, assim, um ícone. A Dona Pureza foi uma pessoa muito importante para a existência do Grupo Móvel, porque era um caso muito emblemático. Tanto que decidiram atuar inspirados nela. De certo modo, é o estilo pureza de fazer a coisa. O estilo pureza era chegar sem avisar nas fazendas, entrevistar os trabalhadores enquanto estavam longe do capataz, tirar fotografias e, no caso do Ministério, desenhar ações legais para que os trabalhadores escravizados fossem indenizados pelo fazendeiro. Quanto maior for o conjunto de provas que se tenha, mais importante será para a decisão do juiz, porque os fatos são tão estarrecedores, o juiz fica boca aberta. Dessa maneira, o juiz poderia determinar a condenação do fazendeiro por escravizar seus trabalhadores e exigir o pagamento de uma indenização referente ao tempo trabalhado. Sem provas contundentes, os auditores do trabalho corriam o risco de que o juiz duvidasse das denúncias, assim como fizeram com pureza. O combate ao trabalho escravo passou a ser uma política de Estado, mas não era e não é uma prioridade. Este grupo de fiscalização do trabalho era e continua sendo muito pequeno e com um poder de ação limitado para cobrir todo o território nacional. A última viagem de pureza em busca do filho foi aos 53 anos na região do Garimpo no estado do Pará. Era sem dúvida o lugar mais perigoso em que ela havia estado. O garimpo está marcado por conflitos de terras, por trabalhos forçados, por violência contra as comunidades indígenas e assassinatos. Nesse momento, depois de tanto caminho percorrido, se alguém perseguisse pureza, seria impossível que ela escapasse. Já não podia correr. A zúlia de sangue que tinha dentro, eu derramei sangue para não chegar lá. Passou dias caminhando sem rumo entre garimpos, apoiada num pedaço de pá usado como bastão, perguntando pelo filho. Até que um dia se encontrou com um homem que saía de uma das minas. E quando lhe perguntou por Abel, escutou o que tanto temia. Esse é um áudio da conversa gravado por Pureza. Pureza pergunta, ele falou no Abel? E o rapaz responde, ah, ele deve estar morto. Pureza ficou gelada e em silêncio. Não esperava receber uma resposta como essa, tão determinante a queimar roupa. Ela tinha se acostumado a viver na incerteza, mas alguma coisa dentro dela dizia que aquela história estava mal contada. E insistiu, pediu mais detalhes. Mas não sabe qual é o garimbo. por isso. Eles falaram nessa rua aí que falaram. Nessa rua aí que mataram Abel. E aí pra quem eles falaram tu não sabe? Só sabe que mataram. Só que eles falaram que mataram. Que matou Abel. Mas se engrandeia pra dizer que era o tapa, pra o povo ficar com medo disso. Mas aí tu não tem assim informação pra quem eles falaram que mataram. Não, não tenho nada. Tu sabe mesmo que mataram, né? É que eles falaram que mataram mesmo. Pureza pergunta se eles sabem que garimpo mataram seu filho. Mas o homem diz que não. Que a única coisa que ele soube é que um cara chamado Barrão, um valentão do grupo, andava contando pra todo mundo que matou Abel pra que os outros tivessem medo dele. disse, meu filho me horrível. Ô meu pai do céu, misericórdia. E aí, saía dali pro coração de caçalha. Parecia ser o fim daquela jornada. Pureza voltou a Abacabal doente de cansaço e com uma dor paralisante. Mas apesar de tudo, tinha algo dentro dela que não a permitia acreditar na morte do filho. Se realmente mataram Abel, onde estava o corpo? Por que ninguém podia dar explicações? Ela passou três anos caminhando, perguntando aqui e ali, passando fome, sede, dores, dormindo na rua, exposta à violência. Custava muito soltar a esperança de que Abel aparecesse com vida. Uns dias depois de voltar pra casa, em abril de 1996, Pureza diz que levantou com uma sensação estranha, uma coisa no peito. Senti. A gente sente, a mamãe sente. A gente sente uma previsão diferente, aquela coisa assim. Eu fiquei assim com o coração quando eu cheguei. Nesse dia, ela saiu pra comprar remédios e gases pra curar suas feridas. E quando voltou, encontrou algo inesperado na porta de sua casa. Era uma carta pra ela. Tava escrito Abel. Aí eu peguei, rasguei logo e olhei. Conheci a letra dele, ele disse, meu filho está vivo. Meu filho está vivo. É ele mesmo. Desesperada, começou a ler a carta e ainda lembra o que dizia. Ele escreveu pouca coisa, só dizendo que estava bem, estava trabalhando no garimpo. Estava tendo um dinheirinho, mas aí adoeceu, teve que ir pro Mato Grosso, ser internado, de malária. Então ele gastou o que tinha. Abel contou que teve malária e que gastou o dinheiro que tinha em medicamentos. Na carta, Abel não explica onde esteve nos últimos três anos, nem porque nunca se comunicou com sua mãe. Pureza tampouco sabia como ele conseguiu mandar a carta. Se tinha dívidas, se estava proibido de sair da mina, nada. E aquele pedaço de papel significava muito. Eu senti um alívio no meu coração. Era cerrado. Eu não tinha prazer em comer, eu não tinha prazer em dormir, eu não tinha prazer. A carta era mais que uma prova de vida. A esperança eu não perdi nunca. Pureza pediu ajuda a seus conhecidos e familiares em Brasília para ajudá-la a localizar o garimpo e poder falar com o filho. Mas foi Abel quem se antecipou e ligou para a casa da avó materna. E chamaram Pureza para falar com ele. Aí falei com ele, desconhecia a voz e perguntei se era o Abel mesmo, o meu Abel. Sim, era ele. Falei com ele e ele me disse mãe, não se desespere que eu estou sem um documento. Estou no mato, lá nos garimpos. Não posso sair. Mande meus documentos aqui que se racherem. Aí eu tirei tudo e mandei para ele. Abel disse que não podia circular na área do garimpo sem documentos e que a movimentação das pessoas ali era controlada. e que só com os documentos poderia voltar para casa. É, mãe, passei por muito momento difícil. Mas estou aqui. Aflita e feliz ao mesmo tempo, Pureza perguntou o que tinha acontecido. Por que ele desapareceu? Ele saiu dos cativeiros e foi para o garimpo da nicharia trabalhar para arrumar um dinheiro para vir aonde eu. A ligação não durou muito, uns poucos minutos. Mas antes de se despedir, Abel fez uma promessa. Ele disse que com 40 dias estou aí. Pureza não podia conter a felicidade. Estou muito maravilhoso para mim. Eu fiquei da altura dos sete estrelas, quase que passaram a dar nuvem. Pureza se apressou em preparar os documentos para mandar para o filho. Contava os dias para aquele encontro, mas ainda custava acreditar que realmente era ele. Só teria certeza quando estivesse com Abel frente a frente. A partir dali só restava esperar. Os dias para a pureza passavam lentos. A demora parecia infinita. Até que em uma madrugada acordou com um barulho no portão de casa. Se levantou apressada, acendeu a luz da entrada e abriu a porta para ver o que era. Era Abel. Estava de volta. E assim como prometido, ele voltou para casa aos 40 dias daquela conversa ao telefone. Três anos e dois meses depois, mãe e filho voltaram a se abraçar. Eu sabia que não ia ser ali e não ia se feitar peito com o peito agarradinho ali abraçado a pintura de um passando para o outro. O abraço que Pureza tanto imaginava. Na imagem se vê Abel com uma camiseta amarela em um sorriso discreto com a boca fechada. Pureza está com uma blusa marrom de florzinhas bege e o cabelo preso num coque. Parecem felizes. Estão apoiados numa parede de tijolos. Os tijolos que os dois fizeram juntos anos atrás. Finalmente, tinha seu filho junto a ela. Apesar de tudo, Pureza diz que Abel estava bem de saúde. Mais magro e ainda mais moreno, mas não viu muitas mudanças físicas nele. Ela começou a perguntar o que tinha acontecido nesse tempo todo. Ele disse que é mais perigoso do que nós estudinhos juntos imaginamos. Eu perguntei para ele, ele disse, mãe, eu não posso relatar tudo, porque não sei quem vem atrás de mim. Ele tem um medo tremendo, sabe? Abel contou que viu um homem ser morto. Também falou das dívidas que o mantinha cativo em diferentes fazendas e que trabalhou no desmatamento em carvoarias e finalmente chegou no garimpo, o lugar que um dia ele sonhou em trabalhar. Também disse que esteve à beira da morte. Ainda foi enterrado, vivo, uma rebantida desceu em cima dele, passou na cabeça, quase mata, mas não matou. Mas mesmo assim, Abel insistia em ficar no garimpo. Ele saiu da casa da mãe prometendo ganhar dinheiro e não estava disposto a voltar de mãos vazias. Por isso, ele caía uma e outra vez na conversa do gato, uma espiral de dívidas e enganos que não permitiam que ele se libertasse. Foi escravizado, foi torturado. É o pior inferno que existe na Terra. Mas as histórias sempre foram ditas pela metade, contadas parcialmente. Para Abel, falar sobre o que tinha acontecido era muito difícil e ainda hoje é assim. Por isso, sua voz não aparece nesse episódio. Mas o que Abel sim contou é que decidiu escrever a sua mãe quando se deu conta de que no garimpo não teria futuro. E, além disso, uma coisa o remoía por dentro. Um colega contou para ele que escutou uma mulher falar na Rádio Amazonas e que poderia ser sua mãe, que ela andava procurando por ele. O colega de Abel se referia àquela entrevista que o pureza deu quando esteve em Brasília, dois anos antes. A princípio, Abel disse que era impossível, que era um engano, que sua mãe seria incapaz de uma coisa assim e mudou de assunto. Mas nunca deixou de pensar que talvez fosse verdade, que talvez fosse pureza. E, apesar de se sentir envergonhado por não ter ganho de dinheiro algum, sabia que era hora de voltar para casa. Sem um centavo no bolso, alguns colegas fizeram uma vaquinha para juntar o dinheiro para pagar sua passagem de volta ao Maranhão. Abel chegou em casa sem dinheiro e com feridas psicológicas que o perseguem até hoje. Pureza sabe que seu esforço não foi em vão, mas, ao mesmo tempo, lamenta que seu filho não tenha sido o último a cair na conversa do gato. E agora, anos depois, ela aconselha as outras mães que têm filhos desaparecidos a não cruzarem os braços, a denunciar. Tô tal o pé na história e falei com o meu filho. Denunciar noite e dia. Denunciar sem parar porque é o filho dela. E em cima da Polícia Federal eu quero o meu filho que saiu daqui ou o nome dele assim, 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 eu quero o meu filho. Ao final, foi isso que trouxe a Bel de volta. Se não tivesse dado aquela entrevista, se não tivesse denunciado, talvez essa história tomaria outro rumo. Para a Pureza, o trabalho escravo é uma guerra. Mas ao recuperar a Bel, ela sente que, ao menos, ganhou essa batalha. A Bel mora em uma casa ao lado da mãe em Bacabal. Ele tem 50 anos. Tentamos falar com a direção da Fazenda Agronunes, um dos locais onde a Bel foi escravizado, para tentar ouvir a versão deles. Mas não conseguimos fazer o contato. Pouco tempo depois de se reencontrar com o filho, em 97, Pureza ganhou um prêmio oferecido anualmente pela organização Anti-Slaver International por sua luta contra a escravidão. E em 2023, aos 80 anos, Pureza foi a Washington receber o Prêmio Heróis contra o Tráfico de Pessoas em reconhecimento à sua trajetória contra a escravidão contemporânea. Entre 1995, o ano de criação do Grupo Móvel, e 2023, mais de 63 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão no Brasil. Mas ainda há muito caminho que andar. Agradecemos ao diretor Renato Barbieri por nos enviar os áudios gravados por Pureza e também por compartilhar detalhes fundamentais sobre essa jornada em busca de Abel. O filme Pureza recebeu 34 prêmios nacionais e internacionais e pode ser visto na Globoplay. Obrigada ao Frei Xavier Plassat, da Central Pastoral da Terra, a Renato Bignami, auditor fiscal do trabalho e diretor de inspeção do Sinaite, ao Movimento Sem Terra, ao CP Mídias e aos auditores fiscais do Grupo Móvel contra o Trabalho Escravo que consultamos para este episódio. E aqui vai um especial agradecimento à neta da pureza, Samila, que facilitou nossa entrevista virtual de mais de oito horas com a avó dela. Este episódio é uma coprodução com a Rádio Ambulante, um podcast da Rádio Pública dos Estados Unidos, NPR. A primeira versão dessa história foi publicada em espanhol. E se você quiser ouvir, basta ir até radioambulante.org e procurar pelo título Alguém é visto esse muchacho? Essa história foi produzida por mim e editada por Daniela Larcon, Camila Segura e Lisseta Arevalo. Desirei Yepes fez a verificação de dados. A música e o desenho sonoro são de Andrés Aspire e Remy Loçano, todos da Rádio Ambulante. O Nikini Jr. fez a edição do áudio em português e a revisão final pela Repórter Brasil é do Carlos Juliano Barros. O desenho gráfico é do coletivo venezuelano Utopics. O No Labirinto é um podcast produzido e editado no programa Hindenburg Pro e toda a produção teve o apoio da International Women Media Foundation. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e eu espero vocês no próximo episódio aqui na Rádio Batente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho